A gente faz de tudo, mas nada faz sentido Nem as luzes da cidade, nem o escuro de um abrigo A gente faz de tudo, mas nada faz sentido, não Nem a existência de uma guerra, nem a violência do inimigo Não posso entender o que fizeram com nossas vidas Não posso entender o que viramos suicidas O que fizeram com nossas vidas O que viramos suicidas Eu tô vazio, tô cheio de vícios E o fim da linha é só o início De uma nova linha, de um novo mundo De um dia a dia cada vez mais absurdo Eu já pensei em mandar tudo pro espaço Eu já pensei em mandar tudo pro inferno Mas não pensei que fosse tão difícil Ficar sozinho numa noite de inverno Não posso entender o que fizeram com nossas vidas Não posso entender o que viramos suicidas O que fizeram com nossas vidas Porque viramos suicidas Não posso entender o que fizeram com nossas vidas A gente faz de tudo Mas nada faz sentido